E aí, galera, não adianta. Depois eu vou colocar uma música. Mas eu vou colocar uma música. Você tá ouvindo? Hã? Eu soube o que eu pensei aqui. Uai. E ó, veio a gente pra fazer um churrasco. E aí, o cheiro vai ser muito bom. E aí, o que eu pensei que vem da frente, se tem que se tá no fundo. Pensando que eu dividi desde oito? Eu ia falar pro seu churrasco comigo, hein, galera? Tem gente no kart, desde cedo. Ah, pô, deu bem um aqui no famoso, né? Aqui, ó, Rebeca, ó. Ó, Rebeca, ó. Tá, pô, 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 pô. Ô, torcinha, de jeito é bom, mas... É, mas é. Nossa, aí só não passa, mano. Tá, toma um, tá, não doze. Porque já zero pode, né? Aí, a Cris gostou. Já que eu não posso beber, vamos beber. Eu vou te matar. Não, não doze. O que é isso? Nossa, eu jogo muito Muito ruim O que tá jogando, não é eu, é? O boiado não sabe, sério, o senhor Olha só, viu? Falei que poderia estar o sol do filme Nossa, tomei Oi, tudo bem com você? Olha o que Já morri Continua, meu filho Eu quero ver se o cara aqui jogou Nossa, que gelo mobile falido, hein? Olha o gelo, gelo mobile falido Mas por que, ônibus, sério? Hum, eu pego Agora, agora eu te pergunto Você pega eu no Jô do Turcinho? Mas você pega eu no Jô do Turcinho? E você me pega e eu te pego Eu pego Eu pego Eu pego Quando a gente entrar numa salsa aí Eu vou te ensinar Eu só tenho uma granada, velho Eu só tenho um Que cheiro, velho É excelente, ônibus Eu quero tomar leite Obrigado pelas balas aí Então, eu fechou aí Eu vou te ensinar Mas eu sou para que a gente ia gostar da aldeia Toda a pessoa tomar café E você vai ver se eu desce um frio Ela desceu Tá para mim aqui Eu nem mais Vamos ouvir Bebemã Vou deixar as atividades Deveci a mesma vez Dequei a minha Ô, não tá tirando a granada Nossa Eu meei ele E daí depois eu derrubei ele Não foi Vou pegar seus gelos Nem foi você que matou ele O cara de 214 Não, vou pra onde? Três milhões Dez 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 De um De zero De um De dois E o pé E o pé do Pedro Seu pé Seu pé é do pé Pedro Não dá, não Posso fazer? Não, não Vou fazer aqui Vem aqui, ó No Ele Deiras Não Não Estou Ela segurou o dedo em mim, velho. De 12, velho. Nossa! Ué, me... Olha aqui, todo mundo. Essa menina, olha. Ela deitou o outro cara ali, velho. É o Kauan, né, menina? Então, por que eu uso uma roupa... Menino, eu falei menino. Mas é menino. Você falou, deve ser menino com roupa de menino. Não, com o nome de menino. Você vai tentar na roupa de menino. Nossa, você não matou nenhum? É verdade? Agora eu vou mal. Eu matei quatro. Quatro cães.